O ex-presidiário Lula participou de um festival hoje em Berlim, na Alemanha, onde discursou, ele segue fazendo um tour pela Europa, é impressionante. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, porque tá acompanhado de quatro assessores, isso foi publicado no Diário Oficial da União, que o acompanham por ser ex-presidente e esses assessores são pagos com dinheiro público. Tem tradutor aí, intérprete aí também, porque ele não fala, o homem é monoglota radical, né? Exatamente, e a Dilma já voltou, né? Que fala de um mês. Exato, já fala de um mês em qualquer idioma. De um mês castiço. Para o petista, só há uma forma para a equipe de Jair Bolsonaro recuperar a economia brasileira e evitar que ela acompanhe suposta crise global, que deve ser desencadeada pelo coronavírus. Aspas, atenção. Se quisermos recuperar a economia brasileira, precisamos deixar de olhar para as firmas e o governo que faça investimentos como eu fiz. Para Lula, se o governo não parar com as políticas de contenção de gastos, como a PEC 95 do teto de gastos, justamente, e não colocar dinheiro em obras de infraestrutura, o Brasil não vai se recuperar tão cedo. Continuo. Abro aspas. Se o governo não tem e não merece credibilidade, se não passa previsibilidade para a sociedade, eu quero saber quem vai investir no Brasil. Então, ele é que tem que investir. Ele, no caso, o governo. Mas o Lula, eu vou passar para você... Não, mas vai nessa, vai nessa que eu complemento. Não, mas é porque é inacreditável. O Lula está dando entrevista em Berlim. E tem quem ouça. Que ano é hoje? Nós estamos em 2020. Ele ficou mais de um ano preso naquela cela gourmet. Quem não deveria ter credibilidade? Ele dá entrevista para falar sobre a economia brasileira. Aí é o seguinte, entre 2001 e 2009, o mundo viveu um período, um dos mais largos períodos de bonança financeira ininterrupta da história, em qualquer tempo. Bom, quando começou a crise, a se desenhar a crise de 2009, esse irresponsável tratou o que era tsunami como se fosse uma marolinha. Ele desafiou a crise. Quando chegar na praia aqui, já é marolinha e tal. Ele não preparou o Brasil para enfrentar a crise. E ele preparou, fez a cama onde se deitou a incompetente da Dilma Rousseff, que acabou legando ao colo do Temer, que depois repassou o colo do Bolsonaro, a verdadeira herança maldita. Foram eles, a Dilma e o Lula, os responsáveis pela existência, nesse legado, de 12 milhões de analfabetos, de 13 milhões de analfabetos, 12 milhões de desempregados. Um número incontável, uma multidão incontável de miseráveis e pobres que eles diziam ter erradicado a pobreza e a miséria. Que autoridade eles têm para falar? Eles quebraram o país e eles roubaram o que foi possível. O projeto criminoso de poder, como dizia o antigo Celso de Mello, foi feito por eles. Eles deixam uma herança dessas e fingem que não tem nada com isso. É mais que cinismo. É cinismo misturado com insolência, com atrevimento, com a condição de mentiroso compulsivo. Que ele tem, tem gente que ainda ouve e acredita. Eu sinto o maior desprezo por quem coloca como premissa, em qualquer conversa, a honestidade do Lula. Quem faz isso ou é malandro, ou é cúmplice, ou é bobo, idiota. É por isso que não merece o meu respeito. Exatamente. A única economia que eles entendiam... Tem uma economia que eles entendiam muito bem, né? Que era o caixa de propina, o propinoduto da Petrobras. Investimento que eles falam. Cada investimento uma propina. Cada dinheiro público que saia aí dos cofres, mais roubo. E ele diz isso ainda como a fórmula mágica. Ele quer de volta a Odebrecht dele. A Petrobras dele. Ele, a OAS, sendo que os dirigentes dessa empresa, colocaram na cadeia o Lula por revelar o que ele fez. E ainda, olha só, o pessoal que nos acompanha, que faz o Pingos nos diz com a gente, também levanta uma lebre aqui, uma bola, que o Zé Maria vai responder, que é o seguinte, será que o Lula volta? Ele tá viajando, tá passeando. O Zé Maria que levantou essa lebre. Vamos ver o que o Zé Maria que levantou isso daqui ontem. Diga lá, Zé. Vai que ele tenha medo do coronavírus e diga, olha, tem essa onda de coronavírus aí no Brasil, eu não vou voltar pra lá, não. Olha, Silvio Augusto, eu acho muito estranho essa história. Estranho porque Lula está condenado em segunda instância em dois processos e existem outros cinco. Então, há um perigo real de não cumprimento de uma sentença. Já são duas sentenças, né? Então, há esse perigo. Além disso, o Lula, segundo investigações da Lava Jato, recebeu muito dinheiro de propina ali no exterior. A Lava Jato, ela tem a grande parte de devolução de dinheiro do exterior. E aí fica o aviso para os desavisados de sempre de que houve devolução de dinheiro, houve inclusive repatriação de dinheiro e alguns ainda não foram identificados. Então, se houve devolução é porque houve roubo, não se devolve, não existe a volta dos que não foram, isso não existe. Então, assim, houve devolução de parte. A outra parte está mocado em bancos no exterior. Então, assim, essa viagem pode, inclusive, apagar provas ou pegar esse dinheiro, transferir esse dinheiro. E, além disso, o perigo real de não voltar ao país e de pedir asilo em outro país. Isso é real. Por outro lado, vamos ao lado do aspecto político, né? A gente imagina um ex-presidente da República, aquele senhor responsável, respeitável, que recebeu a confiança e votos da população. E a gente vê uma pessoa agora aqui que foi presa, condenada e agora luta contra o país. Fala mal do presidente da República eleito. Ou seja, ele ataca os eleitores e ataca o país de fora, de fora do país. Quem é o Lula para atacar um presidente eleito? Não faz sentido. Não há nenhuma lógica. Além de tudo isso, é a realidade que o Augusto falou. Ele está usando o nosso dinheiro. Ele está com assessores pagos pelos cofres públicos, além, evidentemente, das despesas.